Fala minha família, tudo beleza? Fabão na área aí pra estar dando continuidade ao nosso projeto E no vídeo de hoje, nós vamos estar dando continuidade Usando esse dispositivo aqui, um potenciômetro O MobFlight sofreu uma atualização aí recentemente O Sebastian, junto com seus outros colaboradores Conseguiram fazer com que o MobFlight leia o potenciômetro E dessa forma a gente consiga controlar o Trottle, o Eyler, o Rudder Várias superfícies de controle Propele, que é o passo da hélice, a mistura Então o nosso projeto, ele dá pra crescer agora um pouco mais E a ligação e configuração desse dispositivo é tranquila Aqui você tem, vou estar colocando o esquema aqui do lado de ligação Mas você tem um pino que você vai estar ligando no 5V da sua placa Arduino O do meio, você vai ligar sempre no sinal, no sinal analógico Que vai de zero, da porta A0 até a porta A15, se eu não me engano E o último pilinho, você vai ligar numa porta terra, beleza? Num GND, um ground Tá bom minha família? Então, se você já tá curtindo aí essa nossa série de vídeos Deixa aquele like Se ainda não é inscrito no nosso canal Se inscreva pra não perder os próximos vídeos, as notificações Assim que o vídeo for lançado, beleza? E vamos lá pro nosso vídeo de configuração, que é o que interessa Bom galera, então aqui já com os fios aí soldados, né? Esse fio aqui, ele vai ser ligado no 5V Esse aqui na porta analógica E esse aqui no terra O do meio é sempre o sinal, tá? Aqui no seu Arduino, você tem aqui as portas analógicas Que é onde você vai estar escolhendo, tá? Então tem da A0 até A7 Tá? Então dá pra ligar aqui oito potenciômetros aí, ó Beleza? Então agora, eu vou estar mostrando no software do MobFlight Como que nós vamos fazer essas configurações Beleza? Então vamos lá Bom galera, então agora aqui já com o nosso MobFlight aberto Vamos fazer a adição do potenciômetro ao Arduino, tá? Então com o seu Arduino já devidamente conectado ao seu computador Você vem aqui, ó MobFlight módulos Seleciona o seu Arduino Lembrando que você pode dar um nome, personalizar o nome dele, tá? Vamos ver aqui, ó ADD Device E selecionar essa função aqui, ó Analógica Input Exatamente o potenciômetro Porque ele é um dispositivo analógico Existem diversos tipos de potenciômetros, tá? Como eu falei no início do vídeo O mais indicado até o momento do que eu utilizei é o B10K Porque ele é linear Então ele fica mais suave, né? Mantenha os movimentos mais suaves, tá bom? Então seleciona aqui Aqui eu vou selecionar exatamente o pino, né? Que o meu está ligado Era pra estar aparecendo aqui o pino zero Não sei por que não apareceu o pino A0 Ah, já sei, já sei, já sei Pera aí Tem um aqui, ó Deixa eu remover esse Ok Agora sim, ó Então tá aqui O pino A0 É o que tá ligado lá no meu Arduino Aqui na sensibilidade Eu testei E o seguinte Para tudo que for deslizante Eu achei melhor utilizar na sensibilidade de um aqui Como o trótol Passo da hélice Mistura Por quê? Se eu diminuir a sensibilidade Ele não vai deslizar É como se eu estivesse ligando um seletor Tipo, lembra aquele seletor antigo de televisão? Você faz assim Trec, trec, trec Então Eu tive essa sensação Tá? Então eu achei melhor Para tudo que for deslizante Utilizar a sensibilidade aqui em um, tá? Talvez a diminuição da sensibilidade Fica menor para o flap Na hora que for controlar o flap Aí é interessante Ou o magneto, né? Então beleza Aqui no nome Eu vou deixar pote de potenciômetro Mas poderia botar mistura Flap O nome aí que você pretender Pretende Lembrando que ele vai até 16 caracteres, tá? Então vamos lá Vou fazer o upload aqui, ó Para o meu Arduino Carregando Beleza Aê, tudo certo Não tivemos nenhuma mensagem de erro Dá ok E agora vamos vir aqui, ó Deixa eu aumentar mais essa tela Deixa eu aumentar um pouquinho Beleza Então vamos vir aqui, ó Edit Input Selecionar o Arduino E agora aqui, ó Tá o nosso potenciômetro Que adicionamos lá Tá vendo? Aqui em OnChange, né? Você vai vir aqui, ó Tipo de ação Essa atualização do MobFlight Depois eu vou fazer um vídeo, né? Um pouquinho mais detalhado Eu ainda estou estudando ali Algumas informações Mas ele Cara, ele trouxe uns recursos aqui Muito interessantes, tá? Eu vou deixar aí na descrição do vídeo O link lá do site do MobFlight E do vídeo Que o... Sam, não Esqueci o nome dele agora O criador do MobFlight Ele fez Explicando aí sobre Essas novas atualizações, tá? Então o que a gente vai escolher É esse aqui, ó Custom Input Tá vendo? Aí ele vai carregar essa janelinha Aqui é o seguinte Pra toda função que você for adicionar Você tem que começar com um arroba Tá? Então eu vou colocar aqui um arroba aqui, ó Beleza? O que que tava acontecendo, galera? Eu Lendo ali o... Como fazer essa programação aqui E Não entendi muito bem Eu tava assim Na verdade eu entendi Coloquei, né? Os valores aqui Que deveriam ser colocados Porém Porém Vou até colocar aqui, ó O valor Ó Eu tinha feito o seguinte, ó Aqui Eu tava multiplicando Porque isso precisa ser feito Uma operação, cara É um negócio meio complicadinho Até o momento É uma operação Utilizando O tal de RPN Que é Regra polonesa reversa Números poloneses reversos Alguma coisa assim Não é um negócio muito... Eu não achei muito fácil Porque eu não sou programador, né? Então assim É um negócio meio contrário Do que... Do que a gente tá habituado É utilizado em alguns tipos de calculadoras Enfim Tá, mas aí eu li lá E coloquei os valores Só que o que que acontecia? Quando eu girava o meu potenciômetro Ele só ia pra um lado Se eu girasse pra esquerda ou pra direita Aí eu fui lá na comunidade, né? Do MobFlight Pesquisei, pesquisei Não achei nenhuma informação sobre isso Até então que eu decidi fazer uma... Fazer a pergunta, né? Coloquei lá os prints Do que eu tava fazendo Queria saber onde tava o meu erro Até que um... Um usuário É... Que foi o... Jamie Leon Jamie Leon Leon, na verdade Jamie Leon Esse usuário Ele me orientou a fazer isso aqui Ele até me explicou Tá, mas não venha o caso agora Eu fazer essa explicação pra vocês É um negócio um pouquinho maçante E não é o intuito desse vídeo, beleza? Se você saca desse modelo RPN, né? De números poloneses reversos Alguma coisa assim Cara, quiser deixar aí no comentário Alguma dica Indicar um livro Algum material Vídeo Muito obrigado E te agradeço de coração por isso Beleza? Então, olha só Pro que você for usar no potenciômetro O que que eu testei usando Essa configuração aqui Eu testei Trottle Mistura Passo da hélice Rudder, né? O... O leme ali O leme Testei os ailerons Então virar pra esquerda Pra direita E o profundou Picar e cabrar Subir e descer Beleza? E ficou Excelente Beleza? Com essa configuração aqui Tô deixando Aqui no comentário O comentário fixado Pra que você possa Ver com mais detalhes aqui Essa configuração, tá? Aí agora é o seguinte Aqui, ó O que eu falei sobre o tal do RPN lá Dos números reversos poloneses Essa operação matemática aqui, ó Tá? Esse 32 vezes O 32 eu peguei lá bonitinho E aqui eu tava usando 16 Aí não tava dando certo E eu não tava colocando um sinal de menos aqui Tava colocando na frente E depois um sinal de mais aqui Que nem precisava E aqui dentro, ó Tá a nossa grande chave Tá? Que é setar a função Beleza? O que que acontece? Aqui tem um K Deve ter que ter um dois pontos aqui, né? Não tá ali Deixa eu colocar aqui os dois pontos Beleza Ah, já tá ali Então aqui, ó Depois desses dois pontos aqui Nós vamos colocar a nossa função No caso Onde vamos encontrar essas funções? Deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui, ó Essas funções Estão aqui no MobFlight Deixa eu fechar isso aqui Vamos salvar Aqui no MobFlight Você vai vir em módulos Nessa pastinha aqui, ó Módulos E depois Evento módulos Tá vendo? E aqui em módulos Tudo módulos Aí você quer esse arquivo aqui, ó Eventos Tá vendo? O arquivo é eventos Você pode abrir Com o próprio bloco de notas Beleza? Viu se apareceu legal Apareceu Ou se você preferir Se você tiver o Notepad++ Pode abrir também Com o Notepad++, tá? Aí, aqui, ó Estão todas essas funções Que você pode atribuir Ao potenciômetro Cara Dos mais diversos tipos Cara, olha só Pro Orkintitl Pro Para as aeronaves Da Orkintitl Pro Aerosoft JustFlight Meu Muita coisa tem aqui Tá? Deixa eu usar aqui o O bloco de notas Que eu acho melhor Pra isso agora Então, ó Cara Muita coisa aqui Muita, 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 muita No outro vídeo Que eu vou lançar Eu vou estar falando ali Um pouco sobre a comunidade Onde você pode encontrar Outras funções Que ainda não estão aqui Que aí Pra vir pra cá Precisa atualizar Esse banco de dados Aqui Tá? Isso leva um tempo Então eles vão Colocando lá Tipo no GitHub, né? E depois Quando você rodar O seu MobFlight Ele já carrega aí Então Qual é a função Que nós queremos? Nós queremos a função Trottle Então você pode dar um Ctrl F E digitar Trottle Ou vir aqui, ó T, T, Trottle Tá vendo? Ó, K, Trottle Só que você não vai usar 10, 20, 30 Não A não ser se, por exemplo For no Airbus, né? É que você tem Aquelas posições Tá? Aí você pode vir aqui, ó Quantos dentes eu quero Quero 10% à frente Enfim Pode fazer aquilo ali Ou simplesmente, ó Copiar aqui o Trottle Que é o nome da função E agora Lá no Aqui no No MobFlight Ó, você cola aqui, ó Na frente dos dois pontos Então eu tô colocando aí No vídeo Como é que ficou Isso daqui escrito, ó Inteiro, tá? Para o Trottle Sucesso total Vamos dar um OK Selecionar aqui, ó A caixinha E Dar um One Então agora aqui, ó Girando Ó Girando aqui o potenciômetro Ó lá Aceleramos ao máximo Se reduzir aqui, ó Diminui ali E se eu continuar girando, ó Ele entra o reverso Ó lá que legal Que essa aeronave Tem reverso Ó, ó Como é que ficou sensível, ó Olha lá Tá vendo? Aquele ajuste da sensibilidade Que eu falei É isso, ó Você gira Ele fica descendo assim, ó Descendo e pausando Assim Aí eu não gostei Então eu preferi deixar assim Tá vendo? Muito legal, né, pessoal? Show de bola Vamos agora trocar a função Vou abrir aqui o MobFlight Vou dar um Stop Vou abrir aqui E vou digitar Aileron aqui, ó Como é que eu vou descobrir Essa função? De novo Vou abrir naquele arquivo Deixa eu mostrar aqui pra vocês Vamos procurar a função Aileron, né? Ah, tá lá em cima, ó Aileron Ó Aqui, ó Aileron Vamos copiar aqui, ó Aileron Ctrl C Vem aqui no lugar do Trottle Seleciona ali Trottle Vamos, Ctrl V Beleza Dá um One E vamos lá agora Vamos gerar aqui Ó Ah, garoto Olha lá Que legal, ó Tá vendo? A sensibilidade, ó Vamos fazer um negócio legal Eu já achei que tá ligado aqui Eu vou Decolar aqui A aeronave Dá potência Vou fazer o controle por aqui, ó Dos Ailerons, tá? Deixa o avião aqui ganhar uma potência Pra subir Pronto Tá subindo, ó Vou controlar aqui, ó Opa Opa Ai Olha que legal, ó Controla aqui, ó E tá indo lá, ó Então podemos construir Já o nosso Manche, cara Olha que interessante Então, galera Vamos agora trocar Pra função Rudder, né? Que é o nosso Leme Então vamos vir aqui, ó No lugar de Aileron A gente vai colocar Rudder Então aquele mesmo esquema, ó Vamos lá no arquivo E localizar aí a função Rudder Que é o Leme, lá, ó E Rudder aqui, ó Rudder Tá vendo? Então copia aqui o Rudder E vamos Colar lá Vem aqui No lugar do Aileron Vou pegar aqui Acabei não selecionando Ctrl V Rudder Um N ali Dá um OK E dá um 1 Agora vamos ver aqui, ó Se vai Funcionar ali Vamos gerar aqui o nosso Nosso potenciômetro, ó Olha lá Tá vendo ali, ó Ah, garoto Vamos fazer um teste, então Vamos aqui Um pouquinho de potência Soltar o Sparking Break, ó Ó Olha lá Vou te gerar aqui Olha lá Olha que suave Ó Tá vendo? Vou reduzir aqui a potência Ó Vou sair aqui Ah, garoto Olha aí que legal, pessoal Pra você construir O seu pedal, ó Tá vendo? Cara, é um potenciômetro Desse Custa aí em torno de R$3,00 a R$5,00, cara Mas assim Tem lugar que vai ser até menos Tô chutando muito Muito lá em cima Tá vendo? Vamos ali pro Tá aqui no lindo cenário Da Brasil Land Games De Recife, né? Olha que legal, cara Ó Esperar aqui Ó Isso Sem ter que fazer Configuração nenhuma Dentro do Flight Simulator Tá vendo? Isso que é legal Beleza? Muito bem, pessoal Então vamos ver agora Que mistura Deixa eu pausar aqui Dá um Deixa ele frear aqui Vamos ver a mistura Tá? O que a gente vai fazer? Vamos lá no documento Vamos localizar aqui, ó Mistura M É Mixture Opa, lá em cima Mixture Cara, aí você vai testando As funções que você quer E é sucesso, cara Eu tô mostrando aqui O caminho, né? Eu também tô aprendendo Eu também tô Tô cavando poço aí, cara Então vamos aqui Ó Jogar o Mob Flight Dar um Stop Edit Vou colocar aqui No lugar do Rudder Mistura Tem demora ali, né? Poderia ter selecionado tudo Ó Control V Dá um OK E dá um One Ó Pior que já Como o meu potenciômetro Já tava embaixo Ele Até desceu a mistura Olha lá Tá vendo? Então eu tô aqui Girando meu potenciômetro E olha lá Olha que Que suavidade, né? Olha lá Que suavidade, ó Subiu Desceu Subiu Desceu Tá vendo? Vou fazer agora ali Para o Passo da hélice, tá? Esse azulzinho aqui, ó Que é o Propeller Pitch Então de novo Nós vamos aqui no documento Propeller Pitch Ele tá assim, ó Prop Pitch Então você só copia aqui, ó Prop Pitch Copia Vamos abrir aqui o Mob Flight É que eu acabei Minimizando ele Tá aberto aqui É... Dá um Stop Edit Tira aqui Apaga aqui Mistura, ó Colo Prop Pitch Dá um OK Dá um One Já até mexeu lá Que eu escutei, ó E vamos lá de novo, ó Aumentou Desceu, ó Diminuiu, ó Aumentou Cubinho E desceu Tá vendo? Então, ó Se você não tiver uma impressora 3D Assim como eu Ó Dá pra construir, cara Uma barra, tá vendo? Uma barrinha de alumínio Cara, tem uma barrinha de madeira Aqui, ó Tá vendo? Essa tremedeirazinha aqui, ó Pessoal Que tá dando Tá vendo? Você consegue diminuir É só... É só diminuir um pouquinho a sensibilidade Eu deixei em 1 Que é a máxima lá, né? No caso seria 100% É só você diminuir um pouco Deixa ali em 5 3 Tá? Fica... Fica bom também Tá bom? Coloquei no máximo Beleza? Bom, minha família Quero falar aqui também Sobre um projeto Que um grande amigo meu Eduardo Que mora lá em Portugal E ele me acompanha Mais de perto Aqui com os meus projetos E tudo mais Ele decidiu Abrir uma campanha Pra estar fazendo Uma aquisição De uma impressora 3D Então ele... Eu vou deixar o link aqui, né? Da contribuição Se você puder contribuir Com alguma coisa Fica à vontade aí Com aquilo que você puder Tá bom, pessoal? É... A ideia e a intenção É pegar uma impressora 3D Um pouco mais em conta Que ele consegue comprar Via Amazon de Portugal E enviar aqui para o Brasil Tá certo? E dessa forma Eu consigo fazer aqui Algumas peças Para o projeto Para poder estar melhorando A qualidade do nosso projeto E no... Futuramente Já com a impressora em mãos Vamos estar aí Fazendo concursos, né? Aqui no canal De peças De placas Para que vocês possam também Dar continuidade aí No projeto de vocês Possa contribuir De alguma outra forma Tá bom? Então se você se interessar E quer fazer parte dessa campanha O link está aqui na descrição Beleza? Então Muito obrigado aí E até a próxima, galera Valeu!